Beleza, mulher? Primeiro 9B Oi Isso aqui é um passezinho, é de agora? Da Copa Rio Um aquecimento aqui do Novo Leblon Na luta aí para a próxima fase 1882 O Rio Carioca De vermelho Vai apresentar a equipe do Clube Recreio Botaram a bola no chão Aí nós tivemos uma colina Vai pra cima, Bia! Ae! Ae! Eu sou o presidente Ah, legal, legal Sentir de cachorro ali, vocês vão adorar O que tem aí de maneiro? Vai ter que ser esse franguinho aqui, ó E aí pai, o que tem de bom? Eu peguei o sobrecoxa O meu time eliminou o Fluminense Acho que foi 4x3, não sei 5x3 Ah! Aqui ó Tem que levar isso uma boa opção, tá? É a batata fruta diferente Eu posso ir tomar uma cerveja com sua mãe aqui de noite Vai galera, vai galera, vai galera, vai pipoca! Oi batata Cuidado com a lama aí filho Tchau! Tchau!